e a pipa pipinha e pipão qual que deve ser melhor não sei hein será que é esse daqui é o melhor meu será que é esse daqui que é o melhor biola já que aquele ali é o meu já tô até desembolando já aqui ó tá vendo aí ó qual que é o seu ela me dá nada aí ó esse pipinha o grandão então eu vou ficar com esse aqui pequenininho é meu meu pequenininho rapaziada ó salve tá com inveja tá com inveja fazendo barulho e aí leão qual que deve ser o melhor mano eu acho que vai ser o meu pai seu como é que tá a biola perfeitinha olha qual que deve ser o melhor acho que é o meu o mais pequenininho é que é o melhor não óbvio que não agora tá falando que ele é o melhor óbvio mãe é maior para o trabalho quanto maior menor se não fosse o maior melhor ninguém aqui rapaziada que que o maior é mais caro porque que o maior é mais caro porque é melhor eu acho eu acho que do alho é melhor então rapaziada se iniciando mais um vídeo aqui no canal espero que vocês gostem do vídeo de hoje é um pouquinho diferente mas é legal por mesa pipinha pipa e pipão qual que é melhor rapaziada qual que você iria de pipão de pipinha de pipa normal de pipão eu vou de pipinha é o seguinte vídeo de hoje vídeo de hoje o ala vai subir o pipão eu e o leão vai empinar o pipão que ele subir também eu vou subir um mini pipa ali ó eu e o leão e o ala vai empinar também e o leão vai subir o pipinha e nós vai testar também no final nós vai discutir para ver qual que é o melhor por mesa rapaziada comenta aí vocês também qual que vocês vai achar melhor nesse vídeo demorou e vamos de marcha certo meus parceiros o céuzinho tá azulzinho louco do jeito que nós gosta vamos de marcha por mesa se iniciando mais um vídeo no nosso canal espero que vocês gostem deixa muito like nesse vídeo rapaziada aproveita que você acabou de entrar no vídeo já vai no gostei que é um joinha que tá assim aí embaixo já clica nele para fortalecer o menino arana certo meta de like nesse vídeo é um casinho de lá que vocês conseguem por mesa meus parceiros se inscreve no canal também estamos rumo a 500 mil inscritos por mesa rapaziada batemos 400k esses dias já estamos 440 mil então tá bem perto de nós pegar 500 mil por mesa rapaziada não esquece de passar no canal do menino ala também acessa aí acessa aí tá na descrição a rabiola dá uma embolotada nada tá difícil mano tá complicado aqui você vai ficar bravo né tô usando minhas habilidade para desembolar mas não consigo não é só você pegar aquelas rabiola e pôr no pipão depois pode ser assim o pipão tem que ser o último a subir ela tá danada mano tá toda fatiada mano não 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 nós coloca aquela azul ali aí vai encaixando um monte de rabiola aí vai dar certo eu vou fazer isso aqui também então vai dar certo não primeiro vamos subir o menor menor para o maior mas eu só vou preparar o coisado não tá suave vamos subir um aí depois nós pega toda a rabiola e põe no pipão vamos começar por qual pelo menor pelo menor primeiro a subir vai ser essa nave aqui ó Pera aí parceiro a rabiola tá toda grudada mano tá com chiclete é chiclete vamos subir esse aqui primeiro é esse aqui eu vou subir hein rapaziada vamos ver se vai ficar bom toca a nave aí troca é o seguinte falar lá vem vou colocar a rabiola nesse foguete aqui ó parça só empina se for nada certo meus parceiros esse pequenininho aqui ó vai estar o desacato no alto rapaziada esse aqui é aquele que todo mundo olha sabe por quê que faz barulho faz nada vai barulho quero ver fazer vai fazer não vai tá certinho tá remendado mano não vai dar certo acabei de montar a rabiola dele você pegou tudo a rabiola já quebrei já não sei mano você dá um trabalho mano sem pescoço não com pescoço desse jeitinho aí grandão exatamente tá certinho no vento que tá hoje fio vai tá aí cara você colocou toda a rabiola sim tudo é só para dar um saldinho já era já era rapaziada o leo tá rumo a mil inscritos certo rapaziada um pouquinho bem pouquinho o canal dele é o primeiro primeiro link na descrição ai tem uma rodada de gritar irmã se inscreve lá rapaziada se inscreve lá rapaziada dá uma ajuda para nós morreu escreve no canal do leo primeiro link na descrição que lá tem muito vídeo 1.000 grau aí morreu tá com vontade de gritar grita aí parceiro não 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 vai se você gritar aqui gritar mais alto que nessa linha e é e vai certinho vai e mano fala para você em trabalho mano vai não vai não vai não vai não assim mano esse bagulho aqui é o contrário me confundi tem que me adaptar nessa e vai 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 e peraí peraí parceiro ae vem ai rapaziada Estou levando a nave para o homem aqui. O vento está para lá, eu acho. Quebra uma pomba. Na separada aí. Olha lá. Esse pipim aqui não vai dar certo não. Está sem vento. Rapaziada, o vento está ruim. Será que vai subir, mano? Esse pipim aí não está com nada. Eu falei que o meu vai ser o melhor. Olha aí, rapaziada. Lembra que eu falei que o meu vai ser o melhor, né? Eita, tombou, mano. Deu cabeçada. Olha que bicho danado, mano. Tem que ser envergado esse peixinho aí. Está parecendo uma tábua. Está, né? Parece uma tábua no alto. Uma tábua, mano. Olha aí. Mano, dá umas puxadas aí, mano. Olha lá. O vento está doido. Está trazendo ele para esse lado, mano. O vento está tudo errado. Olha, tudo errado aí, mano. Eita, o que é isso aí, mano? Cuidado aí, mano. Olha. Está aí, está aí. Eu acho que o meu vai ser melhor que isso aí, hein? Você acha? Eu acho. Esse pipim aí está muito ruim, mano. Ele é muito pequenininho. Olha. Toma. Toma. Toma, não é isso que você queria? Não é isso que você queria? Ah, eu achei ele da hora. Ah, é da hora? Ele está batendo tal, mano. É porque você envergou, mano. Só tem que fazer o drive mandar embora. Ah, o vento agora, o vento agora. Eita. Puxa, puxa aí, pai. Puxa aí para ver se vai fazer barulho. Ixi, mano. Ele está fazendo parede de nada. Vai, vai, vai. Dá uma puxadona. Vai, puxadão, puxadão. Eita, puxa. Nem faz barulho. Não, não, não. Quebra, 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 quebra. Pode quebrar isso aqui, né? Quebra, quebra. Tira do outro e quebra. Está muito ruim, está muito ruim. Aí, quem vai vir no toque para ver? Ah, esse aqui não está muito aprovado, não. Ó, vai eu. É verdade, sim. Vai lá. Esse aqui está não trabalhando nada. Nossa, mano. Agora é ele no toque, mano. Pô, sabe o que tinha que fazer? Tinha que ter dado uma envergada. Se liga. Tinha que ter dado uma quebrada nele. É, uma quebrada. Só uma quebradinha na vareta. Aí ele ia certinho. Aí ele está bonitão. Quebra bem no meio a vareta. Faz certinho, vai. Vê se está da hora. Vou dar um puxão para cá, olha. Vem, faz barulho, mano. Faz nada. Não, não, faz barulho. Sabe o que vai fazer barulho nele? Quando pegar ele e fazer assim, ó. Quebrar. Quando ele não atirar do outro, você não vai quebrar? E aí? Puxa aí para a neve. Faz certinho. Faz certinho, faz certinho. Não, minha vez é de empinar nele. Vai, vai. Eu vou ter que avaliar. Avalia aí. Não, avalia ainda não. Só empinhar. O bicho não vira, mano. Olha lá. Isso daqui já sabe minha nota, né? Virou, sabe o que é que ele virou? Isso daqui já sabe minha nota. Já sabe minha nota, né? Mano, o pai pegou força. Ixi, mano. Está doido, hein? Vou passar no meio da árvore dele e já vou tirar do alto. Pode ser? Ou não? Vai, vai, vai. Ó. Bangaré danado, mano. Está doido. Vamos falar para você, rapaziada. O pai está dando mau trabalho para nós, hein, mano. Fiz em sessenta. Fiz em sessenta. Fiz em sessenta. Olha, os três e sessenta ele faz, hein. Ele faz bem certinho. Pelo menos os três e sessenta. Mano, nós deixamos a sujeira da mata aqui. Já era. Aí, puxei. Não quebra ainda não, não quebra não, hein. Não, não vou quebrar não. Isso aí é carro-chefe. Eu quebrei a linha, mano. Tinha que querer. Acho que é só dar uma configurada da hora nele que ele fica bom. Deixa eu ver. É? Quer que eu dou uma configurada? Tinha que ter feito isso aqui, ó. Olha, mano. É? Ó, aqui já tem um alvo. Você viu? Ó, que legal. Pera aqui, já tem um alvo. Pau! Vem no meio dele. Ó, como é que ele vai ficar de frente. Pau! Pera, não! Ó o barulho dele aí. Aí, agora fez barulho, agora fez barulho. Ó, resumindo. Pipinha. Esquece. Pipinha esquece. Pipinha esquece. Vamos pro Pipa agora, rapaziada. Vez do Pipa. Esse é o Léo. Esse é o Léo que sobe. Esse é aquele que sobe. Aqui eu vi. Aí, será que vai ficar bom no alto isso daí? Acho que vai. Ah. Vez do Pipa. Pipinha já foi embora. E outra? Esse aqui ficou zoado, ele tá nas ideias, hein. Já sabe o resumo dela. Tá nas ideias. É Pipa? Tá nas ideias. Você já sabe o resumo. Leva lá, leva lá, leva lá. Não, não, não. É o seguinte, ó. O Pipinha. Leva lá, leva lá. Ficou legal. Você já sabe o que aconteceu com ele, né, rapaziada? O procedimento dele foi o seguinte. Rasgado. Vez do Pipa agora. Se o Pipa ficar horrível no alto, o procedimento dele vai ser do mesmo jeito, filho. Rasgado. Agora, esse é aquele Pipão lá, ó. Casoado. Fala. Vai ser rasgado também. Vambora. Marcha na marchinha. Olha o procedimento desse aqui. Opa, acho que esse aqui vai querer ser rasgado também, hein. Sei não. Se esse aqui ficar moscando. Se aquele ali ficar moscando. Ih, acho que o procedimento daquele vai ser igualzinho. Ih, o procedimento desse daí é triste, tá? Ih. Triste. Vai dar, né? Você já até sabe, né, o que acontece? Você já até sabe, né, o que acontece? Mais uma chance, mais uma chance. Mais uma, vai. Mais uma. Ô, amare essas rabiolas aqui nele pra ver se vai ficar melhor. Pega a rabiola do peixinho ali que tá separadinha certinho. É, rapaziada. Fala pra cima. As pipas que nós traz aqui dão um trabalho danado. Mais uma chance, mais uma chance. Tá, vai, Rai. Puxa aí, Léo. Puxa aí, puxa aí, Léo. Só mais uma chance, só mais uma chance. Só mais um, me dá bem que você sabe que é só mais um. Cuidado aí. Para, para, para. Se ficar ruim. Já sabe, né? Já sabe mesmo. Aí, agora deu pra pegar e jogar no picho. Mais uma tentativa, rapaziada. O procedimento desse aqui vai ser daquele jeito, certo, meus parceiros? Vai, vai, tá vento. Calmou, calmou. O vento tá pra lá agora. Ó, a rabiola quebrou. O vento tá pra lá agora. O vento tá todo velho, mano. Ô, o vento mudou. Acho que eu vou rasgar ele já agora, hein. O vento mudou, o vento mudou. Marra aí, faz certinho. Nossa, você cortou a própria rabiola, mano. O Alain já tá arrumando a outra nave. Aí, aí, Alain. Quando o Alain tirar do outro, vamos logo rasgar o dele. Mano, mas se nós fazer isso, ele vai querer fazer isso daqui nesse aqui, mano. Não, não. Vai aí, não. Esse daqui tá muito bonito, mano. Esse aqui tá certinho, mano. E se ele quiser fazer isso no nosso? Nós correm. Não. Eu tô sem perna pra correr, mano. Tô todo amarrado. Vamos fazer? Não, não, não. Olha lá, agora tá da hora. Acho que agora o procedimento dele vai ser outro, hein. Faltava rabiola nele. Faltava não, faltava um vento. Faltava um murro. Tá bom, velho. Isso, assiste, mano. Deixa eu subir esse pipa aí, deixa eu subir. Olha quem fez esse filhante também. Não, deixa eu subir. Então, vou levar. Vou levar lá. Olha, vou falar pra você, mano. Esse cara não trabalha nada. Ah, mano. Espera aí que eu já te ajudo rapidinho. Desculpa aí, vai ficar bala no alto. Vambora, família. Esse vai mesmo? Ah, agora é minha vez de colocar a nave. Esse vai ficar top. Vixi, mano. Olha lá. Vixi, mano. Isso daí vai ter que dar um murro nele, mano. Rapaziada, deixa aí no comentário se você acha que a gente já deveria dar dado um murro nele. Você acha, Cauê? Só dá um soco nele, mano. Vai. Ah, não. Ficou legal, mano. Isso. Ficou da hora. Tá certinho, tá certinho. Olha a tropa. Olha que badola, mano. Nossa. Olha isso. Pelo menos tá bonito assim no alto, né, ó. Ó, a carioquinha do bicho. Dá uma puxada aí pra ver se ele tá penso. Tá nada. Tá não, né? Tá não. Quero que tá reino. Aham. Vambora pros pés. Testes? Testes. Bora, teste de desbique. Vai. Vai certinho. Eu começo? Pode ser. Vai. Ah, ele tá meio doidinho ainda. Ah, ele tá ruim, não. Olha, ele tá respondendo. Ó, vou dizer que ele disse aqui, ó. Ixi, mano. Tá respondendo sim. Tá respondendo sim. Tá, tá te enxingando. Tá mesmo? É, eu não falo, não gostei muito, não. Mas tá bem melhor do que o Pipinha. Tá horrível, né? Tá melhor que o Pipinha. Tá melhor que o Pipinha? Tá. Ah, também acho agora. Tá bonito. Ó. Era falta de rabiola mesmo, mano. Era. Tá, testa aí, ó. Deixa eu. Deixa eu estar ruim. Segura aí. Olha, mano. Olha a carioquinha do bicho. Agora tá bom, agora tá bom. Pra onde que ele tá indo, mano? Sei, Lula. Ele tá indo com os burubus, mano. Tá indo com os urubus. Olha os urubus lá e ele aqui, ó. Tá duro pra andar com urubus. Vou tentar dar um retão pra baixo, mano. Calma aí que tá difícil, mano. Olha que danado. Esse daqui, eu acho que o Pipinha tava mais controlável, mano. Olha isso aqui, mano. Olha, o bicho só fica girando. Tá todo doido. Olha lá, mano. Olha, olha. Tô parado. Olha lá. Olha lá. Tô parado, ó. O bicho não para. É aquele Pipa lá que desbica girando. Ah, Pipa doido. É, Pipa doido. Olha isso, mano. Gostei. Ó, você puxa e ele... Ixi, mano. Isso aqui tá... Nel, tô. Testa aqui o seu Pipa. Tô. Vai lá, Nel. Faz certo. Pesta aí. Pesta aí. Ah, viado. Eu não acredito que você fez isso, mano. Arrumei tirante. Tá que pariu. Pô, velho. Até que tá bom, não. Não sei, mano. Tem que amarrar aqui embaixo agora. Faz certinho. Já tava amarrado. Não sei o que você desamarrou. Não sei, mano. Ele quer fazer o tirante tudo errado. Aí fica igual esse aqui no alto. Olha lá. Vamos ver. Deixa eu dar uma puxada no retão. Vai. Vai sim. Olha lá o retão dele, ó. Olha lá o retão dele. Vai, teste esse aí para não ver. Ó, eu vou afundar. Nem afundar ele quer. É, esse aí não sei não. Mas esse aí tá até melhor que o Pipinho. Então não vai precisar dar um soco na cara dele. É, não. Tá um pouquinho melhor. Aí, tira essa nave aí para nós subir a outra nave. Olha esse. Agora ele tá zica. Olha. Tá brilhando, né? Aí, põe no chão para nós ir. Ele vai tirar o dele, ó. Vem embora. Não, não. Não, não. Aí, tira aí, entendeu? Para de subir a outra nave. Você olha quanto vai estar da hora no alto. Tira na carretilhada. Olha como ele tá tirando na carretilhada. É o Pipo como vem, ó. Vem embora, rapaziada. A marcha é o seguinte. Você que tá assistindo até aqui, ficou até aqui nesse vídeo, não esquece de deixar aquele gostei. Primeiro mesmo, rapaziada? O gostei é muito importante aqui no canal, família. Porque ajuda o YouTube a entregar o vídeo para mais pessoas. Quando você deixa o gostei, o YouTube entende que você gostou do vídeo. Aí ele fala, ah, então vou mandar esse vídeo para mais um amiguinho. Aí manda para outro amiguinho. Aí seu amiguinho deixa o like. Aí o YouTube faz vezes o quê? Manda para mais amiguinhos. Aí várias pessoas. Entrega para várias pessoas. Vem aqui acompanhar o conteúdo do Menina Arana. Tirar a resenha com nós. Então, não esquece de deixar aquele gostei, demorou, rapaziada? Que é muito importante. Não esquece de se inscrever no canal também. Tem muita gente que assiste o canal aqui. E não é inscrito, rapaziada. Então, você que assiste o canal e não é inscrito, já clica no botãozinho de inscreva-se. Que aí todos os vídeos que eu postar, vai ser entregue para você. Demorou? Às vezes eu posto um vídeo e você fala, mano, nem assisti esse vídeo. Mas sabe por que você não assistiu? Porque você não está inscrito ou porque você não ativou o sininho. Então, já faz essas duas coisas aí. Se inscreve no canal, certo, meus parceiros? Que sempre que o Menina Arana soltar vídeo na net, você vai ser o primeiro a ser notificado pelo YouTube aí. Aí você não vai perder nenhum vídeo. E nem uma coisa no do Menino Ala. E do Menino Léo. E do Menino Léo. Se inscreve no canal dos dois lá, que tem muitos vídeos novos saindo. Nossa, vai ficar boa essa rabiola. Vai ficar boa. Está tudo picotado. Bota aquela ali, olha. Não, não quebrei não já. Amarra azul por aí. Não, não vou quebrar. Vou amarrar mais. Aí, peça essa azul aí. Amarra aí. Olha, olha, olha. Olha para que está bom esse pipa aqui, olha. Aqui lá fora. Está amarrado azul em cima. Agora sim é uma nave de verdade. Amarra aqui, olha. Amarra ali, olha. Aqui, olha. Tem que amarrar aqui já no meio. Invega? Não. Vai subir tábua. Eu acho que sobe sim. Essa rabiola toda velha não tem uma rabiola. Não, não. Está boa, está boa. Está da hora. Está boa. Eu gostei dela. Você pode descer. É, né? É, eu quero ir. Aí, pode correr, vai ter. Você vai subir ela? Você vai subir? Subo. Cadê a linha? Aí, no chão. Poxa, não pôr com essa aqui não, que não vai aguentar não, mano. Vou ter que pôr sua canaia. Vou pôr com a amarela aqui, ó. Vou ter que pôr sua canaia. Vou ter que pôr sua canaia. Você já sabe qual vai ser, né? Você já sabe exatamente. Vai rasgar a envergação, vai rasgar a envergação. Piché atrapalhado, hein, mano? Nossa, aqui é a mesma. Que aérea. Ô, melhor dar uma envergadinha, só uma rodada. Pra ele dar um salve. Pra ele ficar mais ou menos assim, ó. Será? É, só uma rodadinha de cada lado. Segura aqui. Só uma... Só um minhas? Só um salve. Já era aí. Já era. Só um salve, rapaziada. Marcha? Marcha, vou lá levar pra cima. Será que vai dar certo? Porra, acho que a gente tá pra lá. Não sei, velho. Não, velho tá todo doido. Pipão do Brasil, esse é o pipão mais bonito que tem aqui na Terra. Vamos subir a mais nave de tudo. Chegou o grande momento de você deixar o like também. Rapaziada, vou falar a mesma coisa. Peraí, peraí. Calma aí, não sobe ainda, não. Você fica com uma agonia, mano. Um pipão desse bonito, com uma rabiola véia dessa. Eu fico agoniado. Sobe ainda não, rapaziada. Antes desse pipa subir, o que eles tem que fazer? Deixar muito like. Like, like, rapaziada. Clica no gostei, família. Clica no gostei. Cinco segundos pra vocês clicar no gostei. Até subir, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Pode subir a nave e deixar o gostei. Vambora, filho. Tá, pleura. Entendeu, pipa, não? Tá pegando vento nele. O vento tá pra lá. O vento tá pra lá. Vira, vira, vira. Vira o corpo, vira o corpo. Calma aí, mano. Tem que dar mais uma envergadinha. O vento tá pra lá. Olha aí, ó. O pá subiu, rapaziada. Tem que dar uma envergadinha. Um pouquinho mais de envergadinha. Tem que dar uma quebradinha nele, uma quebrada. O procedimento dele, ele acha que vai ser triste, tá? O procedimento, ele já sabe. O vento tá meio... O vento que tá... Só mais uma girada aqui. Deixa esse lado aqui. Nossa, agora sim. Agora ele tá... Agora ficou um pipa de verdade. Agora ele tá um chuchu. Olha, mano. O bagulho brilha no sol, rapaziada. Não, não vai subir assim, né, viado? O bagulho brilha no sol, olha. O chuchu, mano. Sabe por quê? Hã? Olha o vento, olha o vento. Ai, faz certinho. Faz certinho. Nossa, velho. Ele deu tapa, mano. Isso daí tá bom pra quebrar também. Não, mas é o vento, não tem vento. Leva mais, leva mais Sai correndo, sai correndo Aí, agora vai subir Vai correndo, sai correndo Deixa eu subir, deixa eu subir esse pinto aí O vento tá aqui no meio, parece que o vento tá só rodando aqui no meio Quer que eu levo? Aqui não precisa levar Ó, carretira a linha aqui, ô doido Ai mãe, tem que descarregar pra ele, mano Vai, 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 vai Rapaziada, olha isso Meu Deus, mano Tá vendo porque eu não queria dar tranco? Sabia que ele ia acontecer alguma coisa Não é não, é envergação, mano Ficou muito esticado, por isso que eu não queria envergar ele Essa linha é muito fininha, mano Essa linha não aguenta Faz de nylon Nylon, nylon, nylon Puxa assim Faz dos dois lados Aí Putz, quando envergar assim pra ficar tudo velho Fica nada Fica assim, ele fica bem, você não fica Não, mas você dá uma zoadinha aqui Eu vou tentar arrumar isso aqui, rapaziada Sem zoar o pipa É, vai certinho Pra nós tirar depois dessa nada e colocar a linha normal É, só pra nós testar, né? É Por enquanto Depois quando a gente for subir no festival Aí você vai ver Acertiu Mano, pipa desse tamanho Danado, bonito Aí, ó Fazer uma envergaçãozinha Puxar mais um pouquinho Aí, mano Pô, esse pipa Rapaziada Vocês gostam desses pipa brilhante assim, mano? Acho da hora Eu acho muito louco O negócio já fica como já Tá louco demais, mano O negócio já fica louco, hein? Agora dá uma girada Vamos ver Agora eu quero ver quebrar essa envergação Não Vai quebrar o pipa Mas não quebra a envergação Já era, mano Aí, já era Agora é só Só não dá toque forte Senão ele Não, dá toque forte Mas aí vai zoar a folha Essa folha não tá aguentando Mas sempre vai aguentar É o pessoal dele É o pessoal dele, né? É bom que nós já quebra A pipa foi feita pra isso Foi feita pra subir, né? É bom que nós já quebra ele Não pode, não Por que não? Hã? Por que não? Não pode, mano Só tá aí que o procedimento vai vir igualzinho Vai sair correndo? Lógico Vai Nossa, mano Olha que coisa linda, mano Rapaziada, olha isso Olha Léo Pipa desse daí Com a rabiola dessa Dá uma agonia, mano Olha isso, rapaziada Olha o brilho desse pipa Meu Deus do céu É o pipa, tá? Que é pipão, filho Mano, eu vou fazer uma rabiola da hora Com esse pipa aí Ô, volta Olha, mano Aí, ó Quero ver eu subir com o menino aranha Olha, cara Aí, ó Não tá dando nem pra mandar linha, né? É, se a gente tivesse colocado uma rabiola decente Ele ia ficar melhor ainda Ah, lógico, né? Sem dúvida, mano Não tem rabiola Mas não tem rabiola, né? Faltou só um tecão de rabiola, mano Mas pelo menos ele tá controlável, não tá? Tá Ó lá Ó Vixi, não tá não Tá girando mais que o outro, mano Mas ele tá batendo carinho, ó É Naquela, né? Deixa eu testar ele Vixi, tá pente, mano Tá, tá Tá danado Rapaziada Ô, olha a força disso, mano Tá danado, hein Tá super com força Muito Esse aqui parece raia Só dá uma esticadinha, ó Ó Desce 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 Toma Eita, poxa Isso tá nave, né? Mano Pai de artista Tá nave E aí, gente, entendeu? O que você achou? Tá horrível? Ah, não Mano, todas ficou ruim, cara Olha ela girando Tá mais bonito ele girando, né? Tá Com uma força danada, mano Uma força de um caminhão 360 com ele? Não faz, acho que não faz Parece que ele é amarelo É mesmo? Parece que ele é dourado É E o dourado Parecia que ele era o quê? Cinza Cinza É É É Dois pipa igual Tentar afundar ele Será que vai? Um tocão Um tocão vai Vai não Ele tá só girando Tá catar na árvore É, por isso que eu tô tentando Controlar ele Mas tá difícil Marcha, deixa eu olhar A tua estapa ali Deixa eu ver Ação, mano Ao mesmo tempo que tá legal Tá mó badona Mano, dá a impressão Que quando você vai puxar a linha Vai estourar Tá com muita força Muita força Se for a outra linha lá tinha quebrado Mano, vou tentar afundar ele Vai Mano, que medo de puxar Na hora que você puxa a linha Quebrar A linha até estica Mano A linha escapada Estirante Mano Porque nylon com nylon Ela escorrega Ela escorrega Verdade Mano, o bagulho não afunda Tem que ser girando 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 Já era Já puxa a nave do alto Aí Não escapa não Puxa aí Puxa aí Se liga Deixa eu ver Olha aqui Tá foda Rimamão, mano Rimamão? Rimamão Ela afundava o dedo Vou falar a minha opinião Posso dar a minha opinião agora? Pode Esse daqui Ficou o mais legal O mais bonito Só que O Pipinha Ficou o melhor? Foi o que mais foi controlável, mano O Pipinha dava pra nós afundar Puxar pro lado Não, peraí Tem que colocar um crédito nesse aqui Porque Tá faltando a rabiola Rapaziada E ele é muito grande Vamos fazer uma rabiola da hora Pra isso aqui Colocar nota Vamos Dá pra rasgar ele agora também, né? Desrasga e faz rabiola Faz certinho Faz certinho Marcia Vamos para as notas O Pipinha Que a gente rasgou Tava controlável E tava ruim Mas ele tava controlável E o Pipa? O Pipa Não, o Pipinha pequenininho Então, ele tava bom Mas Tava batendo Tava ruim É, acho que ele era um dos melhores É Era um dos melhores Ele subia lá pra desbicar Ele respondia Tava pra ir buscar alguém Por mais que ele tava ruim, né? Agora esse aqui que você coloca no alto Você corta na Agora aquele ali, ó O do meio, o Pipa Já era Aquele lá tava ruim Tá nas ideias, aquele lá Aquele lá tá nas ideias Escolhe só, Anato Qual que você preferiu? Qual? Eu preferi o peixinho Você preferiu qual? Pipinha Pipinha, Pipinha Ele tá falando daquele ali, ó Tá rasgado, certo? É, o Pipinha Eu também preferi O Pipinha O resto tá aí, ó Tá tudo nas ideias Tudo ruim Isso aqui eu achei que ia ser o melhor Mas eu ia falar pra você E foi o único que não rasgou É Demorou? É isso então? É isso, rapaziada Pipa Pipinha Ou Pipão Qual que você preferiu? Comenta aí Pra gente já interagir Vou dar coraçãozinho No comentário de todos Que interagir aí, ó Responder Firmeza Comenta aí qual que você achou melhor Que eu vou dar coraçãozinho No seu comentário E vou tá respondendo Demorou? Tamo junto Vou ficando por aqui Mais um vídeo Zão IP6 Menina Arana tá na casa Certo, meus parceiros? Daquele jeito Com isso na internet Dando aula Então vamos que vamos Certo, rapaziada? Até o próximo vídeo Vou ficando por aqui Menina Arana tá na casa O bagulho tá sério Não esquece de passar No canal dos meus parceiros Tá na descrição Passa lá, rapaziada Dá um salvinho lá Acerta aí E marcha Tamo junto, rapaziada Até o próximo vídeo E é nóis E é nóis